Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos falar sobre os 30 anos do Bluesoft aqui em Blumenau, essa importante ferramenta que auxilia no desenvolvimento de empresas de tecnologia aqui na cidade. Recebendo o presidente do Bluesoft, Bruno Tiergarten, que está com a gente. Oi Bruno, obrigado pela participação. Olá, obrigado pelo convite. Bom, vamos começar contando a história do Bluesoft, tão importante para a evolução de empresas de tecnologia aqui na nossa cidade. Sim, o Bluesoft começou em 1992, com a união de empresas, naquela época haviam poucas empresas de tecnologia, mas com a visão de associação em prol das empresas, o que poderia ser feito para que as empresas prosperassem, e é o que a gente continua fazendo ao longo desses 30 anos, atendendo aos interesses das empresas, mas fazendo com que a comunidade perceba isso, com que a cidade tenha mais empresas, as oportunidades da área de tecnologia cresçam. E isso foi fundamental para começar a se alterar a matriz econômica aqui do município também, né? Sempre era muito industrial, aí começou a ter um comércio um pouco mais forte, um serviço um pouco mais forte, e vem a tecnologia crescendo junto nesse todo aí, digamos assim, né? Sim, e a área de tecnologia tem um papel fundamental e cada vez mais. Então, as pessoas precisam de tecnologia, seja no seu telefone celular, seja no dia a dia, no seu trabalho, então a tecnologia está presente na vida de todo mundo. E essa mudança de matriz econômica da nossa cidade, a gente tem percebido com a quantidade de empresas, são mais de 1.400 empresas na região de Blumenau, e no Vale do Itagês são 4.600 empresas. Então, a BlueSoft tem esse papel de apoiar essas empresas a crescer, e a mudança da matriz econômica, até uma fala bastante presente na nossa cidade, é o quanto o investimento numa empresa de tecnologia já traz retorno direto, porque os impostos de serviços que nós temos na cidade, é o que as empresas de tecnologia pagam. Então, esse imposto já imediatamente está nas contas públicas para contribuir para o crescimento da cidade. Então, diferente de uma indústria que até ela se instalar, até prosperar, ela leva muito mais tempo. Então, é um reflexo bastante positivo que nós temos com a área. É, e nós acabamos de vir de uma Oktoberfest, depois de dois anos sem, em que a tecnologia também está presente e é muito importante, para a gente ter noção do quão importante é a tecnologia hoje em dia. Tecnologia na segurança, tivemos aí uma festa hiper segura, com toda a tecnologia aplicada aí nessa questão da segurança. Tecnologia no pagamento, com aplicação de cartões e por aí afora, né? É, e muito mais rápido, né? O objetivo da tecnologia é ajudar a fazer esses processos se tornarem mais rápidos, mais práticos, e a gente viu isso com o meio de pagamento, com os cartões, como a velocidade para fazer a recarga, para fazer o consumo, o pagamento, para receber o dinheiro de volta. Então, e sem contar a segurança, o quanto a gente consegue se sentir seguro por identificar suspeitos, identificar pessoas que estejam fazendo algo ilícito, e então a tecnologia tem contribuído muito em diversas frentes. Fala um pouco sobre o envolvimento da Bluesoft com a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Sim, a Bluesoft e a ACAT, elas começaram mais ou menos na mesma época, como entidades irmãs, a ACAT na região de Florianópolis e a Bluesoft na região de Blumenau, como a Softville também, em Joinville, mas elas foram por alguns caminhos diferentes. Enquanto a ACAT foi no caminho de trazer alguns benefícios diretos para os associados, fomentar iniciativas de novas empresas, a Bluesoft foi no caminho de formação de talentos, de capacitação de pessoas para atender a demanda de empresas que já existiam na nossa região. Sempre foi muito forte em Blumenau, empresas de tecnologia prosperando, principalmente na área de gestão, gestão de empresas, software para gestão de empresas. E essa demanda crescente por profissionais fez com que nós buscássemos uma forma de resolver isso, uma forma de minimizar os impactos da falta de pessoas nas empresas. Então, nós criamos alguns programas ao longo do tempo para formar pessoas e aí que também contribuiu para essa mudança na nossa matriz econômica da cidade, porque as empresas tinham condições de crescer porque tinham profissionais para trabalhar nelas formados pelos programas da Bluesoft. E também surgimento de novas empresas, startup e por aí adiante. Entre esses programas que o Bluesoft auxiliou a desenvolver e desenvolveu está o Entra 21. A gente pode falar que é um dos principais programas de formação de mão de obra de tecnologia para todo o estado de Santa Catarina. Com certeza, e talvez até complementaria do Brasil. Do Brasil, né? A forma que ele está constituído, está concentrado em capacitar num curto espaço de tempo, fez um destaque que foi iniciado em Blumenau, mas ele foi se transformando e esse ano ele foi estadualizado. Então, a oportunidade que nós já tínhamos na nossa região foi para outras cidades no nosso estado. E já foram formadas mais de 5 mil pessoas ao longo dos anos nesse programa de... E amanhã tem a formação de mais uma turma no Entra 21, né? Todos os anos a gente está se acostumando a ver essa evolução de mão de obra surgindo nesse setor que ainda é muito carente de mão de obra especializada, né? É muito carente e a necessidade de evolução é contínua. As pessoas, as tecnologias que as pessoas utilizam vão mudando a cada dia e a gente tem que estar antenado nisso. Como fazer com que essas novas tecnologias cheguem para as empresas terem profissionais. E é aí que esse programa, que ele é relativamente rápido, são seis meses de formação, muito intensos, para que os profissionais possam estar prontos o mais rápido possível para as empresas. Essa edição do Entra 21, que termina amanhã, ela começou agora em abril, maio, com a formação desses alunos, com uma nova forma, que a gente tinha 300 pessoas em Blumenau, dessas 300 pessoas que a Prefeitura já contribui, a gente expandiu para outras pessoas no Estado, mais 300 pessoas no Estado, e além da formação online, que aí foram mais de 2 mil pessoas que se candidataram para essa formação online. Então, além dos 300 em Blumenau, foram mais, talvez umas 150, 180 pessoas que foram formadas na edição do programa que fizemos esse ano. Para a gente ter noção do tamanho, da importância desse programa, e as pessoas que ele atinge também, a oportunidade que ele abre para essas pessoas. E é muito bonito isso, porque a pessoa, às vezes, está querendo iniciar a carreira ou mudar de profissão, está vendo uma oportunidade que é dessa mudança de vida, e é uma mudança de vida que faz com que tenha uma percepção diferente de valores, percepção tanto do que pode entregar para a comunidade, devolver para a comunidade também, não só ela recebendo o curso, mas ela também, de alguma maneira, devolvendo para a comunidade o seu trabalho. Então, a gente vê que o ETA21, além da questão técnica e profissional, faz com que a sociedade melhore, que prospere como cidade. Como é que você resumiria a importância do Bluesoft, para o desenvolvimento de um polo tecnológico em Blumenau, com tudo que hoje a gente vê na cidade? Grandes empresas, empresas importantes como a Philips, por exemplo, que está aqui, desenvolvimento de polos tecnológicos, que é muito importante também. É uma sementinha que nasceu há 30 anos? É uma sementinha que talvez, quando foi plantada, não sabia qual o resultado que geraria, mas essa crença dos empreendedores, dos empresários, de fortalecer a associação, fortalecer os interesses das empresas, fez com que a gente tivesse esse resultado hoje. Porque são várias empresas grandes que, procurando um local para se instalar, foram comparar cidades, comparar regiões onde seria o melhor local. E, como o Philips citada, tem a própria Serasa Experian, que é uma grande empresa que se instalou aqui, tem Capgemini, tem AmbevTech, tem uma série de empresas que vieram de fora buscar uma forma de resolver as suas necessidades. E uma delas é talentos. A gente precisa muito de pessoas nas empresas. Então, ter um programa como esse, ter empresas já na região e ter uma associação que defende os interesses, fez com que essas empresas viessem se instalar, além de empresas locais que se desenvolveram bastante, como a Senior Sistemas, como outras empresas que eram daqui, e elas prosperaram porque elas tinham condição junto com a associação de ter o amparo necessário como talentos. E o que o Bluesoft prevê para o desenvolvimento de novos, cada vez mais talentos? A gente tem uma oportunidade, talvez, aqui na nossa região, do governo acreditar e manter o que já foi iniciado e com novas iniciativas também. A Prefeitura de Blumenau, ano passado, além de continuar aportando no Entra 21, abriu novas demandas. Falou, olha, queremos um programa para Blumenau, para novos desenvolvedores. Então, nós criamos um programa junto com a Prefeitura, chamado More Devs to Blue, que é um programa especificamente para moradores de Blumenau que tem o interesse em entrar na área de desenvolvimento de sistemas. Então, essa segunda turma está rodando agora com 100 novos profissionais que vão ser graduados aí no início do ano e outras frentes de ação que nós já fazemos, como tem um programa chamado Draft, que é pegar pessoas que estão interessadas na área, que não têm nenhuma relação com a área de tecnologia, geralmente jovens, e inspirado no NBA dos Estados Unidos, que faz uma avaliação de potencial. Então, essa pessoa tem potencial, ela tem interesse, porque principalmente é vontade de trabalhar, não necessariamente ter o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico a gente aprende, mas o que chama de soft skills, aquelas habilidades de relacionamento, de comportamentais. Então, esses programas todos, eles se complementam para fazer com que a geração de novos empregos venha para a nossa cidade. E essa oportunidade que nós temos na cidade do governo acreditar, é uma coisa que a gente não vê tão comumente por aí. Então, a gente está no melhor momento para a cidade. Bruno, obrigado pela sua participação. Obrigado também.